Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluço, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios despertando a minha animalidade, seguindo os ensinos do Nightwolf e do Mortal Kombat Aniquilação, e é isso aí. Tanta coisa legal pra gente poder falar sobre animalidades aqui, o Alanios puxa exatamente os ensinamentos do Nightwolf, quando ele manda uma machadinha no Liu Kang pra ele poder dormir e despertar a sua animalidade, a gente ainda tem que lembrar do Liu Kang Dragão enfrentando uma Hidra que o Shao Kahn vira, tá bom. Mas é isso aí, meus amigos, estou aqui com o meu querido Alanios, porque chegou o dia da gente ver aqui juntinhos as animalidades do Mortal Kombat Defenders of the Earth, a gente já trouxe aí vários compilados de fatalidades desse jogo deliciosa, desse mugem que a galera fez, que ficou muito insano, muito bonito. Então, preparem-se pra poder ver algumas coisas realmente inusitadas aqui, um tanto quanto estranhas, algumas até bem criativas, vamos dizer assim. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a ver esse negócio juntinho. A câmera do Alanios, pessoal, vai ficar um pouco pra cima, porque tem algumas animalidades aqui do vídeo que ficam um pouco mais pro canto, então pra câmera não tapar, por isso que eu e o Alanios estamos um pouco mais pra cima aí no vídeo, beleza? Então, Alanios, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá. O Alanios vai ter as primeiras reações, porque eu fiz a captura, então já estou sabendo de tudo aqui, basicamente, né? Mas vai ser divertido ainda assim. Vamos lá, que eu tô curioso, que eu não vi nada ainda. Exatamente. Então, sem mais delongas, galera, simbora ver esse negócio aqui. Começando com o reicão da massa, Alanios. Bora. Olha que coisa linda, hein? Ele virou um panda, mano. Me lembrou aquele comercial de atum, que o panda vem e aparece no mercado, tá lendo? Sim. Olha quem que é, ó. Draminho, rapaz. Virou rinoceronte, mano. Nossa. Tem alguém no Mortal Kombat que vira rinoceronte no 3? Acho que não, né? O Cabal vira um... Eu acho que um treco parecido com isso. Esquelético. Nossa senhora. É. Eita, porra. Mas não tinha outro que virava... Formiga, assim? É. Formiga, eu não lembro, cara. Quem que virava, acho que não. Será? Não, a trilogia tem de tudo, né? Fiquei curioso agora. É, a trilogia tem de tudo. Alguns aí, eles até meio que trocam de personagens assim, as animais do Azul. Olha, virou aqui, mano. Eu ia falar, virou a águia da Sonya, mas não, largou o arcade, mano. Isso é muito bom, mano. Ele pega o arcade e joga no cara. É muito criativo. Olha o quantizão da massa aí, ó. O que é isso? Eu fiquei em dúvida quando eu vi isso aí, o que ele vira. Isso é o quê? Parece um sanguessuga. É um sanguessuga. Ah, um sanguessuga. É. Parece um sanguessuga. É mesmo. Combina com o personagem, hein? Combina com o personagem. Faz sentido. E a animalidade é infinita também, igual o do... É. É um morceguinho, virou o Batman. Ó, tem um que vira um morcego, que eu acho que é o Sector. E ele arranca a cabeça do cara fora. É. Tem isso. É, um morcegão brabo. Ó, Tânia. Tânia. Brabuleta. Nossa, é a ácida ainda, mano. Olha lá, só sobrou a Skull. Tá bom. Ok, serviu o propósito. É. Ó, a Mileninha. Quem que era aquela que virou o morceguinho? Que eu não lembro. A do morceguinho é a Tânia. Lembra da Tânia, não? A Tânia que virou o morceguinho? Foi a Tânia. Foi a Tânia. E agora a última foi quem? A que agora foi a Milena. Mano, tá. Ela virou gambá. Eu perdi as contas. Tá, não. Beleza, beleza. Eu acho que... Tum. Ah. O que é isso, mano? O Hidro virou uma baleia, filho. Então, você vai reparar que todos os Linquays, eles têm uma certa afeição por baleias, seres aquáticos, sabe? Entendi. Entendi. Porque a gente teve o Hidro ali. O Sub-Zero virou o Animality do Cyrex, é isso? Isso, o Tubarãozinho, clássico. É, vamos lá, ó. Isso aí, ó. Mais um, ó. Agora a Frost. Não, os caras curtiam, mas os Linquays... É, os Linquays adoram, pô. Seres aquáticos. Tá. Beleza. Aí, vamos lá, Jadezinha. Esse aí você lembra, né? Esse aí você lembra. Lembro, lembro, lembro. Gatinho. Beleza. Gatinho clássico. O cara tá idêntico, legal. Tá, tá muito idêntico, velho. Mano, eu tô confuso aqui, porque uma mina virou o morcego, a outra virou uma borboleta e depois a menina vira no gambá. É verdade. Ah, é porque teve Scarlet. Teve Scarlet também. Ah, tá. A Scarlet virou o morcego, entendeu? Ah, tá. Entendi. E a Tânia, eu acho que virou a borboleta e a Milena virou o gambá. É. Tá, entendi. E o Noob virou um babuíno. Um babuíno. Olha o Baraka. Baraka. Era esse mesmo, já, o dele? Eu não lembro. Cara, o do Baraka, eu acho que ele virava aquela ave, aquele abutre meio doidão, não era, não? Ah, é. Verdade. Quem que virava esse ouriço? Eu não lembro. Ah lá, Landis, ó. Antes da animalidade, você já tá batendo palma lá, ó. É que eu tô contente, mano. Olha lá. Caraca, mano. Ó, Canguru. Mano, foi legal, cara. Foi o Canguru melhor do que no Trilogy. Sim, sem dúvida. Né? Não, e ele joga o cara no chão, ainda pisa e o bicho vai e explode, né, mano? É, da hora, da hora. Ó, escorpetinha. Escorpião. Tá. Condizente. Só que no Trilogy, ele virava um pinguim, com um ovinho explosivo. E o escorpião era da... Shiva. Aí, ó. Da Shiva, é. Ó o dela aí agora, ó. Ah, ela vira Sindel. É. A aranha era do Kano. É o Kano, verdade. Ela vira o Kano. Isso. A Sindel era a mariposa lá. Era a mariposa, exatamente. Ó, e o Kano, o que ele vira agora? O abutre. O abutre. Então, o abutre secretamente colou os pés do escorpião no chão ali, entendeu? Pois é, pois é. Ó, você lembra do Strike? Trocaram. Não era o Jax que virava o leão? Aham, e ele virava o dinossauro. O Striker. Verdade. Mano. E agora, ó. Quem que vai virar o dinossauro? O Jax. Ah, mano. Eles inverteram, mano. Tá bom, mano. Pelo menos tá diferente. É? Mas ficou da hora, velho. Ficou bem da hora esses animais. Tá bem feito, tá bem feito. Ó, o Ermac. Ah, esse aí que era do Cabal, ó. Ah, esse pegou um do Cabal. Eita. Você viu que deu umas pipocadas ali, mano? É? Foi um... Um guinú paranormal ali. Um guinú paranormal. Aí, ó. Um guinoceronte que era normal, na verdade. Cara, quem que vira tamanduá no jogo? Eu sei que tem um. Eu só não lembro quem. É, eu também não lembro quem, mano. Porque o Rain é o elefantinho. Foi, é. É. O Reptile, ele é sapo. Ele é sapo? Mesmo? Não. Eita. Toma, filho. Caramba. Eu acho que ele já era sapo, não era? No trilogy mesmo. Não, ele era o macaco. Ah, ele era o macaco. É verdade. Ó o Rotaro. Eita. Vagalume. Ele acendeu o negocinho ali e explodiu, filho. Derreteu o bicho, olha lá. É? Nossa, que... Estranho, né, mano? Prefiro não comentar. Cara, isso é um rato que a virou? É, mano. Eu fiquei na dúvida quando eu gravei, eu falei, que isso é um rato? Caramba, mano. Que da hora. Ó, curtiu esse aí, mano. Ficou chacoalhinho. Ficou massa, velho. Da hora, da hora. Ó. Esse bicho aí era o Kung Lao que virava, só que ele virava um amarelo, né? Um amarelinho. É, exatamente. E ela virava um amarelo, né? Exatamente, cara. E aí acabou agora os animais aí, Alain. O que você achou, mano? Caramba, mano. Eu achei que eu quero ver mais. É isso que eu tô achando. Cara, eu me diverti, né? Foram umas inversões legais ali. Achei que ficou bem interessante a ideia dos caras. Uma visão diferente pra coisa, né? Algumas mudanças pra ver se funciona. Então, foi divertido. Foi divertido. Foi legal. Eu achei bastante criativo, cara. Novamente, né? O que os caras fazem com os personagens aí que não têm as animalidades. Eles trazem pra essa parte clássica, assim. E eles constroem as animalidades pra eles, entendeu? Ficou bem divertido mesmo. Tá certo que alguns eles pegam de personagens que já existem e colocam nesses outros aí. Mas, beleza, mano. A gente aceita, mas tiveram alguns ali que eles criaram do zero e ficou muito, muito da hora, cara. Na moral, os caras tão de parabéns. Mais uma vez, né, Alain? Eu fiquei impressionado com o da menina do Sub-Zero, lá que eu esqueci o nome dela. Ah, a Sirena, sim. A Sirena, isso. Eu fiquei impressionado com o da Sirena. Eu achei muito legal ela vir naquele ratão e a forma como eles fizeram ali. Isso foi uma inovação, um negócio diferente do que tinha. E eu achei muito legal, sabe, a implementação e tudo mais. Gostei mesmo. Do Rotaro também, foi um animalite bem diferente. De um animalite de popô quente. Mas não sabia que o Rotaro tinha esse lado. Se ele aquece as nádegas, aí é uma coisa dele, né, mano? Então, tudo bem. Exatamente, exatamente. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí esses animalites que a gente trouxe pra vocês do Mortal Kombat Defenders of the Earth. Comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam de tudo que foi apresentado aqui. Se vocês querem que a gente faça uma parte 2, porque tem mais animalites, sim. Nós não trouxemos de todos os personagens aqui. Então, deixa aqui embaixo seu feedback. E aí a gente traz mais um vídeo pra vocês com o restante dos personagens. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. E até mais. Vamos! Tchau! 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 Tchau!